Música Todos os nossos motorhomes são feitos sobre Mercedes Os conhecerem no trailerismo, porque já tem os carros para a celula E que nem, acho que foi você que falou, de puxar um trailer e ter o carro disponível Quando chega no destino, sai para fazer uma trilha 4x4 e deixa o trailer ali para o paiado, tá? Essa integração entre a comunidade local, ou seja, a comunidade de São Bé Com a Fábio, com a Paulo Pereira Eu acho que é uma parceria que tem tudo a ver Porque o off-road é campismo O off-road é aventura, o off-road é diversão Eu sou o Ronald Ciafalo, a parceria com a Mauro Pereira E o que é tudo para fazer esse passeio E esse bonito e excelente café da manhã aqui Vamos fazer a nossa largada para o nosso passeio aqui No máximo, no máximo, uma viagem Somente 4x4 Tomando-se de agonha depois da pausa Estamos retornando para a Lívia. Na BR nós pegamos a esquerda. Está errando. Está errando. Está errando.